E aí pessoal, beleza? E meu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal E meu sou o HD, rapaziada Então bora lá reagir às batalhas do Dudu Com possessão, no frio eu sou espectro, cê não me mapa, tô no FIFA e cê é espectador Bravo O Dudu já chega de estrela Fatalista Bravo demais Sabe que a vitória contra esse cara é lastimável Pois é tipo um quadro de basquiar Me mata, me revive, minha alma é neste mapa Bravo, bravo, Dudu de estrela E eu tenho apreço Você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou que valor não vale nada Não tenho preço É mais do que depressão, tipo depressão Sabe que depois da batalha sua falha não é cheirado panheiro Falou que esse é o replay da minha derrota Capa da replay tem que acontecer primeiro Bravo demais Bravo demais, mano E o foco não sonhou Então volta pra câmera Meu foco é no hip hop Mas além do foco da câmera Então é melhor você lutar MC que não é capaz, então faz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés Tudo destruiu Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou cristalheiro O meu jogueiro derruba seu time inteiro E sabe que aí vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão é pacto de sangue Aqui é cada um por si irmão E ser pacto de grande Tira o pato do lado igual Bloods e Clipses Tudo do todo dominando, mano Todos os beats Vou acabar de sempre além de seus kits Mas você não é um cat Não te bota no crente com o beat Então só volta pra esse beat É o beat Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje sempre eu acordei com a shit de vencer Igualzinho a beat no feat com o emicida Bravo demais Sabe que agora eu faço beat E mano não é fronteira Faz a linha emicida Você lembra do rachite Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira Destruindo Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na coma Eu dominei essa desgrama Depois da derrota você não chora amigão Levanta e anda Bravo, bravo Meu chão Então liga pros seus amigos e pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa Mas é mais pra cima Tipo o Buzz Eu sou casco de tartaruga Ei Não tem bosta nessa casa Não tem mares sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimenta Eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Que é tão infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz Então poder Vai se fuder Você é um boneco Yeah Wow 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 Soldier Você não entende É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soldier Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz Eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você é que assistiu todo Eu fui infinito e avante Brabo Brabo demais mano Olha esse fulano Dudu mano Perfeito Brabo demais É que é o que? É o que? É o que? É que é? 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 É porque que você tá rimando Falando que o cara é tão winks E tomou uma batalha Eu ganho até duas vezes Que eu tenho os anos Eu sou a ribeféria Você não entende É que corre nas minhas artérias Você tá ligado mano Que a dame prospera Só que eu tô respirando Um ar de outra atmosfera Aê O bagulho é louco Eu sou guerreiro A diferença é que pra ganhar Eu não sinto o terceiro Como você quer falar Que já me ganhou na minha vida Sua mente tá no mínimo confundida Palma aí que eu ainda não acabei Tá querendo cortar Pra ser idil Pois vão dizer que eu errei Mas aí mano Você não entende como eu sei Eu sei, sei Eu sei até que o sensei Sabe mais do que o sensei Mas sabe que esse cara Agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo Tirar sua bandana De genin Se nem pro ocai Então me chama de ser pai Bravo demais mano Amassou fatality Tudo tava inspirado nessa batalha Tem nome de amiguinho E o tal do rima na praça Bravo, bravo Boa, boa Amassou fatality Boa, boa 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 Ya Boa Então pode pá, enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou dar pra nesse de roda Alguém pega o joio, o trigo, olha a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Bota a mão pra cima Não sabe quando vão estar descolachando Não é questão de eu exaltar Não é questão de você ser a menor Pois enquanto eu vou ser com o tric Vivendo como inimigo, mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo Já você vai ptk que pra vocês eu não sou nada A parada é que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar rodando assim quebrada Cenas lamentáveis Tudo mesmo sem voz faz coisas inimagináveis Incomparáveis Tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis Então, como é que você continua um legado que nunca acabou Meu mano, você é escória Ah, o cara fala tudo pra caralho É porque você ainda tá lendo a minha história Ei, toda semana é algo novo A gente pra frente do povo Fazendo todos os MCs que usa a gente lá em 2014 de povo Olha aqui, não é pelo corrente no pescoço Não é pelo tênis no meu pé Não é pelo mar de monstro E nós que é o monstro nesse mar Você é só o Zemané Eu sou o Zemané Só que no mar, meu nada, eu tô nadando Você quer falar de corrente de boot Eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando Tá entendendo? Rap de verdade tá ligando que você não compartilha Isso pra mim não é nada Rasgar essa porra É dinheiro pra minha família Faço a rima pesada, bolada Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história, engraçado Eu sei todos os seus pontos fracos Tá entendendo, aliado Tá estudado Tá jogado, inteligente Continua cantando monstro Até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente Vitoria em 3, 2, 1 Rima! Eu percebi, pô Você sabe que Eu nunca fujo do perigo Só encosto de su Todo mundo me ama o livro Mas todos os otários guerrearam comigo Hein? Nunca mataram comigo de verdade Você não sabe qual é a minha Pode conhecer meu ponto fraco Mas se você conhecesse de verdade Sabia que eu não teria Calma lá, que você tá encostando em mim Só que rimando, você não é eficaz Essa tisu não é arte da guerra Racionais Essa fórmula mágica da paz Tá entendendo, rapaz? Você não tem ponto fraco Agora na sessão Eu sou a imagem e semelhança de Deus Do desce do salto Você não é a perfeição Eu não sou a perfeição Mas tô perto Isso que me torna o mano mais esperto É porque no mar de monstro O mais perfeito É aquele que já nadou no concreto Hein? Você entendeu? É tipo Racionais Tudo bom Mas eu perdi a minha parte pela fórmula Tá me brinqueando aqui de furo a moletom Tudo é massa Só que rimando pra mim você é piada Você não desmata É igual Flamengo Eu sou clube, nem moletom Hoje eu tô de regata Você tá entendendo, ou piada? Na humildade Eu faço aqui a rima louca Eu tô entrando na sua mente Não é o mundo de nada Então tira a peça do seu guarda-roupa Eu tiro a peça do meu guarda-roupa Eu não tô entendendo esse mano Fora meu espírito santo Ele é Flamengo Mas São Paulo Você vira corintiano? Brabo demais, mano Muito brabo Dudu destruiu nessa batalha Amassou, mano Aham Só que rimando meu mano Aqui você não viu Pega o Corinthians Pega o Flamengo Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil Aí é difícil, irmão Você tá pegando a visão Mas eu nunca sou Flamengo É o V-Negro É desse jeito Eu ganhei com o Corinthians E mantive o meu respeito Boa Bate bola aí, família Então, rapaziada Acho que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal Ativa o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Deixa nos comentários Top 5, Top 10, MCs Que você mais gosta Aqui do canal Meu Sulo HD Se inscreva no canal Ativa o sininho Rumo aos 600 mil inscritos Obrigado a todos Pelos 508 mil inscritos Rapaziada Tamo junto É nóis Falou Rima Sulo HD aqui Rima Sulo HD